Olá! Mais um aqui a gente faz assim. Hoje a gente vai falar de roteiros, mas roteiro de animação. Como é que funciona isso? Como é que é produzido no Brasil a animação, seja ela em 2D ou em 3D? Vamos ver. Alguém quer começar a falar sobre roteiro, por exemplo? Seria diferente para você escrever um filme ao vivo, um filme de 2D? É bem diferente? Sim, é bem diferente. As possibilidades que você tem de ação são completamente outras. Quando chamou para fazer essa adaptação do Laet, o personagem infantil dele, a gente não ficou pensando muito, vamos nos manter fiel, assuriar. Fluiu. Aquilo fluiu. A gente em nenhum momento ficou pensando, será que isso tem a ver? Não, a gente aceitou aquilo. E acho que vendo o resultado do promo, eu acho que bate, tem uma unidade, tem uma coesão. E na hora que tem o roteiro, tem isso escrito, você na hora de realizar isso, como é que isso acontece? Você tem que ir lá, às vezes você interfere, você muda alguma coisa também ou não? A animação, a gente vê se funciona melhor na hora que faz o storyboard, né? E ali que você vê se a ação está dando certo, né? Então, tem sempre essa transposição do roteiro e, como ela disse, a animação sempre dá para extrapolar um pouquinho mais. O primeiro roteiro é sempre mais difícil, você tem que achar o que que... O Surya é uma transposição de um personagem do Laerte, que é um quadrinho, para uma série, né? Então, a primeira vez que você faz, a gente não sabe como ela se mexe, a gente não sabe como funciona um roteiro, porque o dele eram tiras, né? O jeito que ela fala, como são os diálogos... O segundo roteiro é mais rápido, né? Assim, numa série. E, além disso, tem a técnica da coisa toda. Hoje a gente anima a quantos frames por segundo, André? É 12 frames, 24? Como é que funciona hoje, André? O que facilitou isso? É uma escolha. A animação 2D, você trabalha numa linha de tempo, numa timeline, de 24 frames em um segundo. São 24 desenhos, né? Em um segundo. Só que a gente repete o mesmo desenho em dois frames. Então, são 12 frames em um segundo. É, são 12 desenhos em 24 frames, né? Exatamente. É, um minuto vai valer um minuto, só que aí você anima menos. Mas isso, tem que deixar claro que é mais uma questão de economia, né? Técnica. De técnica, você escolhe o seguinte, você desenhar, fazer os 24 desenhos vai demorar mais tempo do que você só desenhar 12. Exato. E, visualmente, você consegue o mesmo efeito desenhando apenas os 12. Tem um lado que é de economia e tem um lado que é de partido. Estética. É, a animação a... Linguagem, sei lá. É, a animação a 12 desenhos por segundo tem uma... Você sente ele diferente do que o de 24. Então, eu, por exemplo, prefiro o de 12. Deve ter alguma coisa, a gente cresceu vendo o pica-pau, o Toy Jerry, a 12 frames por segundo. Então, a gente deve ter essa empatia com esse tipo de desenho em cima de uma lembrança. Como a gente cresceu também no cinema 24 e gosta mais. Exatamente. O suriá que a gente fez aqui foi quadro a quadro. Então, a gente desenhou cada intervalo. Quando precisava de intervalo, era desenhado. Então, era uma pessoa desenhada em cada um. Nenhuma foi para o computador. Interessante, sabe disso? Não, não. É feito no computador e o processo é mais rápido, porque antigamente, né? Você desenhava no papel, tirava um xerox em acetato, pintava atrás o acetato, aí fotografava. Agora não. Você desenha no computador e dá a saída em um arquivo de vídeo, né? Então, isso acelerou muito o processo. E muitas vezes a gente pega o mesmo desenho de um braço, por exemplo, aqui. E coloca o outro keyframe, né? Outro desenho-chave aqui. Esses intervalos, a gente pega o mesmo desenho que é um vetor e só dá um ctrl-c, ctrl-c, ctrl-v, né? Cola e copia e cola. Alterando o desenho para colocar nesse intervalo. Então, você não desenha de novo, necessariamente. E você pode experimentar mais. Às vezes, a gente está trabalhando lá e, de repente, você vê um dos animadores fazendo um acting lá, né? Fazendo um... qualquer coisa assim. Eu vi muito isso. Aí você fala assim, não, o que esse cara está fazendo, né? Está tudo bem, né? Não, não, estou vendo o braço dela, como é que faz aqui. Me corrija se estou errado. Quando tem uma equipe inteira pegando um personagem para fazer, ele acaba ficando um pouco mais rico porque vai se discutindo como ele deve reagir a determinadas coisas. Que não necessariamente você pensaria antes, né? Eu acho que tem escolas. Sim, mas tem escolas. Então, você vê isso em direção de cinema. Então, eu já ouvi que o Kubrick, quando fazia uma cena, tinha que sair do jeito que ele queria. O Bryan Singer gosta do que os atores trazem. Em animação, tem a mesma coisa. Tem diretor que é muito rígido, que é que sai exatamente daquele jeito. Tem diretor que deixa abrir mais. Quem animou a Suriá? Foi uma pessoa só ou não? Foi o Chico Zulo, eu, o Epson. Porque ela tem uma personalidade, né? Sim. Então, teria que ter uma mão ali, é isso? É o papel do diretor de animação manter a coerência entre isso. É difícil, por exemplo, você está dirigindo um personagem, você tem uma mão mais rápida, isso influencia? Tem que ter esse cuidado para que tenha um cara animando só e você dirigindo? Ou pode ter vários animando? Não, quando você tem uma direção já pré-determinada, aí você pode ter uma equipe grande trabalhando e tem que ter alguém acompanhando para ver se está seguindo o caminho que deve ir, para manter essa coesão e as características que cada personagem tem. Falando de dentro da Suriá, eu fui dirigido pelo Chico. Sendo dirigido por ele, a postura dele foi essa de realmente colocar na discussão. Então, eu vinha com uma proposta de animação, ele queria discutir, falava, putz, isso daqui é legal, ele estava muito aberto a sugestões, a propostas. E foi um processo dele ao longo de toda a produção. E isso acaba enriquecendo no final. Sim, sim. E a gente se retroalimentava, porque eu fazia uma proposta, ele falava, putz, isso daqui é legal, e ele usava em uma cena dele, aí ele vinha com uma animação, e falava, putz, isso daqui foi legal, vou usar isso aqui em outra cena. Eu senti nesse trabalho que foi realmente uma junção de todo mundo que participou dele, dando pitaco, cada um contribuindo com uma parte, e isso transformou um trabalho para além do que eu tinha imaginado que ele ia ficar. Então, ele ficou mais legal do que eu tinha imaginado no começo, por causa de tudo que veio, de todas as pessoas que estavam envolvidas nele.